Por essa ninguém esperava, veja o que disse Andressa Suíta Foi bom o meu casamento ter chegado ao fim Andressa Suíta abre o coração em entrevista reveladora Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário Que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos Gente, vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Instagram aí de baixo Também o link dos meus outros dois canais Para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família Estamos crescendo, família Você que está vendo esse vídeo agora Você aí, é você mesmo, tá? Você que está sempre aqui vendo o Ronaldo Mas ainda não se inscreveu no canal Eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse aí agora E me ajudasse a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês também Compartilhe os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook Enfim, vocês sabem exatamente o que tem que fazer aí Para ajudar o Ronaldão aqui Gente, vamos então a essa notícia Eu fiquei assim, em choque quando eu li o que eu vou passar para vocês agora Por quê? Porque eu não esperava a atitude da Andressa Tão drástica assim, né? Mas tudo bem Cada um sabe o que é melhor para si Né, meninas e meninos? Olha isso Pois bem, amores da minha vida Vocês sabem, né gente? Que eu já tenho meses aqui batendo no pé Falando para vocês que a Andressa e o Gustavo nunca se separaram Que essa história toda foi realmente uma super produção da equipe de assessoria deles E funcionou Porque ganharam milhões de novos seguidores Ganharam milhões de reais a mais Vocês lembram que a Andressa, só para mudar a cor do cabelo dela, gente Foram meio milhão de reais E olha o que ela disse Foi bom meu casamento ter chegado ao fim Andressa Suíta abre o coração em entrevista reveladora Gente, olha o que ela diz, tá? Matéria que saiu no site TV Prime Ah, um site que eu sempre acompanho A separação de Andressa Suíta e Gustavo Lima pegou muita gente de surpresa E deu o que falar quando os dois resolveram abrir ao público, né gente? Que o casamento havia chegado ao fim O tempo passou e a modelo e o cantor voltaram a aparecer juntos em passeios por Angra dos Reis Despertando especulações sobre uma reconciliação Não tem reconciliação, né gente? Eles nunca se separaram Em entrevista a Sabrina Sato para o canal da apresentadora no YouTube Andressa Suíta abriu o coração e falou sobre o relacionamento com Gustavo Lima A modelo contou que a separação foi necessária E que diante do ocorrido teria amadurecido como mulher Olha isso, gente Foi bom meu casamento ter chegado ao fim naquele momento Afirmou Andressa Suíta Contando ainda que parou de depositar sua felicidade nas mãos dos outros No caso, nas mãos de Gustavo Lima na época Hoje vejo que tenho que colocar uma felicidade em mim mesma Para os meus filhos serem felizes Relatou a modelo Gente, será o que aconteceu que fez com que ela entendesse Que a felicidade nossa está em nós mesmo e não nas outras pessoas? Sabe quando você tem um amigo ou uma amiga Ou uma pessoa próxima que você sempre conta com aquela pessoa E chega um momento que você tem que acordar para a vida Ei, a minha felicidade não é a felicidade do outro Talvez o que a pessoa quer para a vida dela Não é o que eu quero para a minha vida Andressa Suíta foi categórica ao relembrar a separação E afirmar que Deus teria preparado tudo como deveria acontecer Concluindo que o fim do casamento naquele momento acabou lhe fazendo bem A modelo falou sobre a entrevista no Instagram Olha o que mais, gente Eu vou deixar até essa foto aí para vocês Da Andressa Suíta e da Sabrina, né gente E a pergunta que não quer calar também Foi feita durante a entrevista de Andressa Suíta à Sabrina Sato Os dois se reconciliaram? Quem faz o questionamento não foi a apresentadora Mas sim a mãe da japa Dona Kika Sato Pegou a modelo de jeito e quis saber o que está acontecendo Entre Suíta e o sertanejo Fazendo um certo mistério antes de responder Andressa Suíta contou que não está rotulando o relacionamento com Gustavo Lima E encerrou o assunto falando que tudo aconteceria no tempo de Deus Gente, o tempo de Deus é o tempo que eles estão vivendo Que é juntos, unidos, lindos, maravilhosos Essa história de separação nunca existiu Hoje eu estou feliz, disse ela Mas não disse também se é por causa da volta com Gustavo Lima Que não é volta, né gente Eu volto a tocar nesse assunto Porque os famosos, infelizmente, eles são capazes de tudo, né gente Para conseguir espaço na mídia Aí muitos falam assim Ah, Ronaldo, você fala demais Porque ele já tem muito espaço na mídia Ela já tem muito espaço na mídia É, né gente Quantas vezes você vê um artista Que faz muito sucesso por seis meses, um ano E esse artista depois desaparece da mídia Por quê? Porque eles não usaram a tática que usa a Andressa e o Gustavo Que é sempre estar criando histórias para continuar na mídia E isso faz com que cada ano que passe Mesmo em crises como nós estamos passando agora Eles fiquem muito mais ricos Quem tem dinheiro fica muito mais rico Independente de qualquer tipo de crise Bem, eu estou feliz pelo casal Espero que em breve eles deem a notícia aí, né Que ela está grávida novamente Que está vindo uma filhinha por aí Seria, assim, a alegria completa para todos nós, né meninas e meninos Deixa aí nos comentários Eu quero ver o que vocês acham sobre essa história toda Vocês estão felizes com a volta do Gustavo Lima e Andressa Suíta? Ou você também acha que nunca houve separação? Eu quero ver o que vocês dizem, tá bem? Comenta aí, por favor E agora eu deixo minha música nova para vocês curtirem Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side As horas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side